Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder, sai do chão Moro do país pra brincar, abençoado por Deus E bonito, contato, beleza, beleza, beleza De carnaval, de carnaval, eu tenho um fosco, eu viro, eu morro Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada beleza Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada beleza Cante a palma do amor! Alegrinha, alegrinha! A vida é amar você, amar você O céu agora é como uma chama acesa é queima de prazer Eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo! Aê! 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 Amém. Amém. Amém.